Fica com a família, rico em rico Carlos Sérgio Obrigado, meu irmão Sem você Pela família, nosso bom, parabéns É o FG? É o FG 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 Não dá pra ter a cabeça aqui, porque eu tô de correr, né? E aí, família Falou-te a todos nós E toda a pessoa que trabalha com você Já tá ouvindo mais, beleza? Vamos meter, dá só uma atenção Dá só um salpinha, só um salpinha Só um salpinha, só um salpinha Dá pra ser? É o FG 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 E tudo isso foi o lugar Eu morro em tempo, eu perdi o amor É o que? É difícil, eu tento acertar Eu não sou melhor, eu deixo a dor Se esmai, eu não me entendo Se sou a vida, pode me escritar Talvez a gente se comprova, eu não me entendo Eu deixo meu amor, eu deixo o meu lugar E agora a gente, se você quiser, eu não me dizer Talvez a gente se perdeu o meu caminho E agora a gente, se você quiser, eu não me dizer Talvez a gente se perdeu o meu caminho 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só quero deixar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Você é um esparadinho, preparado pra tudo Agora é você, aqui ó E agora, meu irmão, o B Esse homem é desesperado Vem, vou começar com Soma aí ó Lá na rua tem um vacilão, que consegue batar Passar capo a mão, vai cantar de patrão Mas vamos dronar Não se conta com ele, pôrmagem Vai, cê, vai, cê, vai Vai, cê, vai, cê, vai Vai, cê, vai, cê, vai E não tem os amigos, só que você Eu não sou amiga, porque você fala pra mim Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu sei que me já me deseja Vai, 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 vai Vai, vai Soma pra cê, é pra cê, é pra cê Gaça Gaça Voado até mesmo a cê Gaça Gaça Façou o presidente Se você vacilou, mas é na tua etapa Volou para o presidente apply Ta-ha Gaça Suado até mesmo a cê Gaça 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 LaurBM Voado até mesmo a cê Gaça Gaça Caprem Baça Está Sua pedira é nós e dança Sua pedira é nós que... Sua pedira é nóis que dançam Dança Sua pedira é nóis que dançam Vamos lá! 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 Vamos lá!